O aviso no portão não intimidou o invasor que entrou no quintal dessa residência, em um bairro próximo ao centro de Bragança. O homem de 32 anos foi atacado por dois cães da raça Pitbull, que estavam soltos na área que é murada. Segundo informações, ele pretendia furtar objetos que estavam na área do imóvel. O proprietário da residência registrou um boletim de ocorrência na delegacia aqui de Bragança, se respaldando de que os animais estavam em um quintal murado e que o homem só foi atacado porque invadiu a residência. Identificado pelo nome de Manuel, ele tentou se esconder em um galinheiro. Foi quando os donos da casa ouviram o barulho e foram prender os cachorros. A polícia foi acionada e o corpo de bombeiros realizou o primeiro atendimento no local, encaminhando em seguida o mesmo para uma casa de saúde.